Pois é, eu acredito que o Santos colhe fruto de várias gestões muito ruins, vários presidentes que passaram que não fizeram bons trabalhos. E o Santos acredita muito na base, por ele acreditar muito na base, ele acredita que em qualquer momento vai nascer um novo Neymar e que vai resolver todos os problemas e acaba ficando escorado nisso. Um presidente que fez uma boa gestão no Santos, que fez o Santos voltar a ser grande, o Santos era considerado o segundo maior time do mundo, brigava com o Barcelona, era o Luiz Álvaro. Depois desse presidente, vieram alguns outros presidentes que fizeram boas vendas, mas ninguém sabe o que aconteceu com o dinheiro, o Santos não consegue levar a torcida para o estádio, não sei se por não estar na capital, mas fato é que talvez esse período, tirando a final da Libertadores de 2020, seja o pior período santista, porque o Santos não consegue fazer uma contratação. E o último grande jogador é o Rodrigo, que vendeu, ganhou grana. E historicamente o Santos faz boas vendas, mas a questão é que não acontece nada depois dessas boas vendas. O Santos hoje vive uma fase no mercado de contratação, por exemplo, que o Santos levanta nome de jogadores, não contrata e outros times contratam, porque o Santos não tem poder financeiro nenhum para fazer contratação. Então acredito que eu tenho uma posição muito diferente de todos os santistas que eu conheço, eu gosto da gestão do Andrés Rueda. Porque ele não está fazendo grandes contratações, mas ele está arrumando a casinha. Está arrumando? Está arrumando. E aí vocês vão sofrendo enquanto ele está arrumando, né? E sofre, e sofre. E vem novo estádio? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, que a WTor, que é a mesma que anunciou o estádio do Palmeiras, né? O projeto está pronto, só que o Santos tem muita dificuldade, né? Porque tem o presidente, mas o presidente não manda, tem 12 conselheiros que precisam aprovar. Se um não aprovar, acaba não saindo. Mas eu acredito que sai sim, e eu acredito muito que o ano que vem, as coisas vão ser diferentes. O ano que vem, você vê que vai ter um brasileiro aí pela frente. Não, esse brasileiro aqui, eu acredito que o Santos vai melhorar ao ponto que no ano que vem, passa da fase de grupos do Paulistão. Da fase de grupos do Paulistão. Eu acredito que o Santos não piora a ponto de ser rebaixado, como o time do Diego.